Música Rita de Cássia, ela tem nome de santa. De certo, os pais já sabiam que carregaria no olhar um brilho semestral que não seria apagado quando aos 32 anos descobrisse um câncer de mama. Agora, aos 35, ela segue na luta contra uma metástase óssea. É um dia de cada vez, sabe assim, cada dia eu tenho que enfrentar uma luta diferente, um desafio diferente, né? Mas que eu, nossa, hoje em dia assim, eu não acredito na mulher que eu me transformei, sabe? Porque eu sou totalmente diferente, não sou a mesma que enfrento a vida mais diferente, assim, sabe? Que vejo que eu consigo, que eu sou forte, sabe? Porque, por mais difícil que seja aquele desafio, eu sei que vai passar, que vai dar certo, que tudo passa. Eronilda é uma pernambucana quase paulista. Dizem que tem gênio forte, mas forte mesmo é o sorriso que ela carrega, que permanece aberto e acolhedor, principalmente agora, na batalha para vencer o câncer de mama. Pela fé que eu tenho em Deus sempre, eu não fiquei em nenhum momento, assim, abalada, sigo em frente, porque eu sei, eu creio muito em Deus. E, assim, as pessoas têm que acreditar, acreditar em Deus e acreditar que a gente tem cura para tudo. As duas são pacientes oncológicas do Hospital São Francisco de Assis, de Jacareí, e foram selecionadas para participar do projeto Mulheres de Peito Aberto, que tem como objetivo registrar momentos, eternizar sorrisos e resgatar a autoestima de mulheres que estão ou estiveram em tratamento oncológico através da fotografia. Através das fotos, através do ensaio fotográfico, a gente mostra para essa mulher a beleza dela. Independente dela estar ou não estar com cabelo, independente de estar ou não estar maquiada, o projeto tem o intuito de fazer com que essa mulher se olhe e enxergue a sua beleza, que ela consiga se reconectar com a essência dela. Então, tudo tem que ser pensado para elas. O projeto existe desde 2017 e conta com a colaboração de apoiadores e voluntários, entre eles fotógrafos, manicures, maquiadoras. A Mari faz parte da equipe desde o início e conta como a vida dela foi impactada. Eu falo, é uma troca. Eu dou o meu trabalho e as histórias e tudo mais. A gente vê, às vezes a gente reclama por algumas coisas, mas tem pessoas passando por outros tipos de situações, né? Que às vezes se eu não estivesse no projeto eu não conheceria, não ia botar a mão na consciência para saber de tudo isso. Os ensaios são realizados em estúdio profissional e, especialmente neste ano, seguiu todas as recomendações sanitárias devido à pandemia. Nos bastidores, distanciamento social, máscaras e uma mistura farta de sentimentos. Prova disso são as lágrimas de felicidade no olhar da Rita. É difícil nesse momento. Eu estou enjoada, porque eu fiz quimioterapia semana passada. Mas eu estou tão feliz de estar aqui que até esqueci que eu estava enjoada. Os familiares também são convidados para participar do ensaio. Dona Eronilda e o esposo registraram momentos únicos. E o sentimento que fica é um só. Gratidão. Uma bênção. É uma bênção de Deus mesmo. É agradecer. É só agradecer. E ver que a gente tem que viver cada momento. Em 2021, são 12 modelos. 12 histórias diferentes que se encontram numa mesma estrada que une supermulheres que têm câncer, mas não se deixam dominar pela doença. As fotos são um presente para as modelos. E farão parte de uma revista online que tem lançamento previsto para o fim de outubro. Através das redes sociais do Mulheres de Peito Aberto e do Hospital São Francisco, é possível acompanhar todas as novidades do projeto e informações sobre autoestima e autocuidado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto